Em Portados Brasil Classic Kia Show 2022 Desfile leva raridades do antigo mobilismo para as ruas de Araxá e Minas Gerais No próximo dia 30 de julho, próximo sábado 50 raridades do antigo mobilismo deixam o pátio do grande hotel do Barreiro Para o passeio cheio de charme e história pelas ruas e avenidas da cidade de Araxá No interior de Minas Gerais O Encontro Nacional de Carros Antigos em Araxá Brasil Classic Kia Show 2022 É uma realização do Veteran Car de Minas Gerais Com o patrocínio Master da Kia As atividades culturais são realizadas por meio da Lei de Incentivo à Cultura E neste ano, o evento volta a encher de charme a cidade mineira de Araxá de 28 a 31 de julho 250 raridades serão expostas nesta edição Que vai destacar conversíveis que fizeram história E estão no imaginário dos amantes do mundo dos carros antigos Serão quatro dias com extensa programação Que inclui ainda o leilão de automóveis Um desfile de carros antigos com premiação por categorias Uma feira de peças e atividades culturais O desfile começa às 10 horas No complexo do Barreiro Os carros seguem para a região central de Araxá De lá, alguns quilômetros Pela histórica avenida Embiara Até uma pausa Para que todos possam conhecer Uma área de preservação de animais Do cerrado da CBMN A volta é pela estrada velha do Barreiro De pedras e cercada pelo verde Ainda no sábado, outro destaque da programação É a premiação dos melhores carros e colecionadores do encontro Segundo a tradição, carros dos anos 80, 70 e 60 Entram primeiro Seguidos daqueles dos anos 50, 40 e 30 São pelo menos quatro premiações em disputa Os prêmios são Prêmio Ogpozoli Premiação que leva o nome de uma das maiores referências Do antigo mobilismo nacional É concedido a carros não restaurados Conhecidos como testemunhas de época Troféu Federação Brasileira de Veículos Antigos É oferecido pela própria federação Que escolhe carros que foram de uma mesma família Ou que tenham alguma história interessante Troféu Lalique A estatueta, uma referência ao cristal símbolo dos radiadores da Lalique É dada ao colecionador de destaque da edição Trata-se de um troféu que fica convencedor de forma transitória No próximo ano, o mesmo é entregue a outro colecionador Mas mantém em sua base os nomes de todos os premiados Troféu Roberto Eduardo Li Referência a um dos precursores Das grandes coleções de carros antigos no Brasil O troféu é entregue ao dono do melhor automóvel do evento Original, perfeitamente conservado Ou restaurado dentro dos padrões originais Este troféu também é transitório E aí E aí E aí E aí Obrigado.